Vou te mostrar aqui dois exercícios infalíveis para endurecer os seus glúteos. Bumbum grande, bumbum durinho, em três semanas. Já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esses que vão potencializar os seus resultados. Fala, mulherada Thiago Fernandes falando aqui. Você não está feliz com o seu glúteo? Está meio molinho? Está meio caidinho? Então, bora endurecer tudo isso. A elevação pélvica com certeza tem no seu treino. Mas será que você faz da forma certa? Eu não posso trabalhar com essa carga mínima e achar que eu vou desenvolver um baita glúteo treinando dessa forma. Glúteo precisa ser treinado intenso, com carga suficiente para proporcionar adaptações. Desce devagar, potência para subir. Desce devagar, potência para subir. Sim. Segundo exercício que não pode faltar no seu treino de glúteos é o levantamento terra. O levantamento terra não é um agachamento. No agachamento nós vamos priorizar a flexão e extensão de joelhos, mantendo a coluna alinhada, mais ereta. Priorizando quadríceps. No levantamento terra nós vamos priorizar a flexão e extensão de quadril. Priorizando o glúteo. Reparem na contração de glúteo. Quando eu alongo e contraio o glúteo, joga para trás. Contração de glúteo, potência para voltar. Reparem na contração de glúteo. Espero ter ajudado você com esse conteúdo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E para você que ficou até o final desse vídeo, comenta aqui. Quero mais que eu vou trazer mais conteúdos como esse aqui para você. Até mais.